E aí beleza que o carreto aqui ainda no industrial station já construí que o meu o estudis vessel e que acontece aqui você construindo essa estação aqui de vessel studies ou vessel studies station e você colocá-la em cima de um shack que são essas estruturas maiores aqui que eu fiz quatro essas com a parte de cima azul tá eu já construí no vídeo anterior a o astronomy station no qual fico sempre com o mapa ali a minha esquerda na tela e esse vessel studies ele serve para o seguinte cara olha que legal tem várias coisas dentro dele você vai fazer mas mais interessante é o chip construction onde você pode fazer os planks aí ó com uma qualidade melhor uma durabilidade maior geralmente o comum é cem por cento de durabilidade e esse aqui já tá me dando uma durabilidade de 114.75 por cento vou precisar de duas fibras dois tipos de madeira do super metal e dois tipos de palha então é uma maneira de você construir aí estruturas um pouco melhoradas aqui no jogo beleza então se você gostou da dica não inscrito no canal se inscreva no canal ative o sininho e deixa o seu like falou um abraço do carril feito